Muito bem, nós estamos aqui no Hospital da Mulher, Maria Bulhões, que sempre foi a idealização e o sonho do Nelson. Bom, Nelson, desde o primeiro mandato seu, você realizou esse sonho para a comunidade de Nova Iguaçu, uma população de Nova Iguaçu que não tinha aonde uma pessoa gestante, uma mulher gestante, ter com tranquilidade o parto, o pré-parto, enfim, a saúde do bebê. É, na verdade, né, esse hospital foi inaugurado lá em 2002, que é a Maternidade Mariana Bulhões. E por irresponsabilidade dos governantes, eles fecharam isso aqui há cerca de três anos atrás. O que nós estamos fazendo agora é fazer essa grande obra de reconstrução do Hospital Mariana Bulhões e vamos reabrir no próximo domingo, dia 1º, onde estamos esperando aqui a presença de todas as autoridades, ministro, governador, secretário de Estado de Saúde, enfim, todas as autoridades que esse país tem, para que possamos reabrir com a capacidade em duplicidade, ou seja, de atendimento em dobro do que se atendia, esperando fazer aqui cerca de 400 partos ao mês e as crianças de Nova Iguaçu voltarem a nascer. Porque há cerca de três anos aqui não nasce uma criança sequer em Nova Iguaçu. As crianças estão nascendo hoje em outros municípios, nascendo em Belfo Roxo, nascendo em Nilopes, nascendo em Mesquita, nascendo no Rio de Janeiro, nascendo em Queimados, em todos os lugares, menos em Nova Iguaçu. E agora o futuro de Nova Iguaçu vai voltar realmente a nascer aqui na nossa cidade, que é Nova Iguaçu. E eu aproveito a oportunidade que você está nos dando para convidar toda a população de Nova Iguaçu, em especial as mães, as mulheres, para estarem aqui domingo às 11 horas, compartilhando conosco dessa beleza que vai ser a reinauguração da maternidade Mariana Bulhões, aqui na cabeceira do Alto da Posse, aqui em Nova Iguaçu. Olha, você no começo da entrevista, eu vi que você se emocionou ao ver o andamento das obras aqui no Mariana Bulhões. É, com certeza, afinal de contas a gente está vendo o resultado de um trabalho de cerca de 11 meses de governo e ver realmente o resultado que está dando, já depois dessa transformação do Hospital da Posse, da Policlínica Dom Valmor, e agora essa transformação que está nos dando agora, com a volta, depois de 11 meses, de uma maternidade fechada, de ver que as mães não têm o direito hoje de ter o seu filho na nossa cidade. E ele vai voltar a ter essa condição de poder fazer o seu parto na sua cidade. Ou seja, as crianças vão poder voltar a nascer na nossa cidade. Um município de um milhão de pessoas e não ter essa condição. Então, para mim, é motivo de muita honra e muita satisfação. Agora, Nelson, agora, eu chegando com a reportagem aqui no Mariana Bulhões, eu vi o morador perguntando se aí vai ser particular pela grandeza e a beleza que estão sendo realizadas as obras. Lógico, isso é uma obrigação nossa, dar o que há de melhor realmente para a população. Isso é uma obrigação que até mesmo o próprio morador está estranhando de ser isso aqui uma maternidade particular. Mas não, é que a gente quer dar o de melhor para ele. É uma maternidade pública que vai ser atendida pelo SUS, custeada pelo município, com os recursos do imposto que ele paga. Bom, domingo nós estaremos aqui. Mas o nosso propósito hoje é você convidar a população a participar da inauguração no dia 1º. É convidar toda a população a estar aqui no domingo, a partir das 10 horas da manhã, onde estaremos inaugurando às 11 horas da manhã, a reinauguração da maternidade Mariana Bulhões. Quero contar com você, toda a sua família, a partir das 10 horas da manhã, a reinauguração da maternidade Mariana Bulhões aqui no Alto da Poça. Até porque vai estar presente o ministro da Saúde e você precisa reivindicar com a força da população melhorias para a saúde do nosso município. Com certeza. Conto com você e com a sua presença. É isso aí. Você conhece o trabalho de Nelson Burnier, principalmente na área da saúde, no município de Nova Iguaçu. E depois, na semana que vem, você vai ver a inauguração desse excelente hospital.